Enfrentamos hoje um tempo de incerteza e um tempo de instabilidade a nível europeu e a nível internacional. Sabemos que a nossa economia tem um grau de dependência grande do exterior. E nessa medida há sempre impactos que se fazem sofrer daquilo que acontece à nossa volta, em particular nos nossos principais parceiros comerciais. Finalmente, temos consciência que no dia-a-dia muitas portuguesas e muitos portugueses têm preocupações fortes com aquilo que é a sua qualidade de vida, com aquilo que são as suas preocupações cotidianas. Há muitos portugueses que têm salários baixos e querem, com toda a legitimidade, melhorar essa condição. Há muitos portugueses que querem ter uma resposta mais rápida ao nível dos cuidados de saúde, ao nível da qualidade do ensino, ao nível do acesso à habitação. Para nos prevenirmos dos efeitos negativos que possam vir do exterior, e sobretudo focados naquilo que temos de fazer para dar resposta aos reais problemas das famílias portuguesas e também das empresas, o esforço que devemos fazer para ter um Orçamento do Estado de 2025 aprovado na Assembleia da República tem de ser o máximo possível. Em conformidade com aquilo que tinha já anunciado, tive a ocasião de transmitir em nome do Governo ao Secretário-Geral do Partido Socialista uma contraproposta face àquela que ele nos tinha endereçado na semana passada. Quero partilhar com o País os três eixos fundamentais desta contraproposta. Em primeiro lugar, ela acolhe as preocupações ao nível da habitação e do alojamento estudantil, ao nível da valorização das pensões e ao nível dos mecanismos de atração e retenção de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, naquelas que têm sido as matérias mais controversas, acabei de apresentar ao Secretário-Geral do Partido Socialista um quadro de aproximação com o Partido Socialista nas matérias fiscais relativas quer ao IRC, quer ao IRS dos mais jovens. No que toca ao IRC, apresentei ao Secretário-Geral do Partido Socialista uma proposta de diminuição de metade da taxa inicialmente prevista, ou seja, de apenas um ponto percentual e o acolhimento das sugestões do Partido Socialista quer na valorização do investimento das empresas nos salários que aliás decorre também do compromisso assumido em sede de concertação social da majoração do benefício com vista à capitalização das empresas e também a diminuição da tributação autónoma dos veículos tal como está de resto previsto no Programa Eleitoral do Partido Socialista e que nós já tínhamos acolhido no Programa do Governo. Esta alteração faz também diminuir o impacto financeiro da redução deste imposto para cerca de 330 milhões de euros e não o valor anteriormente estimado de 500 milhões de euros. Relativamente ao IRS Jovem, como tive a ocasião de dizer ainda esta tarde na Assembleia da República, quer no IRC, quer no IRS Jovem, o Partido Socialista também defende uma redução dos impostos. No caso do IRS Jovem, foi o entendimento do Governo adotar o modelo do Partido Socialista hoje plasmado no Orçamento do Estado para 2024 em vigor. Com três alterações, também elas que vão ao encontro do Programa Eleitoral do Partido Socialista. correspondem às intenções do Governo e correspondem também à pré-enunciada intenção do Partido Socialista no seu Programa Eleitoral.